Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu falei no último, estou voltando a gravar. O último vídeo foi horrível de visualização dessas coisas, mas é normal, porque a gente foi muito tempo sem postar. E quero voltar. A gente está indo agora para a Escócia. Na realidade, a gente está indo para a fronteira da Inglaterra com a Escócia. A gente vai fazer um seminário lá, a gente vai ficar por dois dias ali entre a Escócia e a Inglaterra, beleza? Então, a gente vai pegar um trem para o aeroporto e um avião. E eu vou mostrar para vocês essa viagem, o seminário lá, o que a gente vai fazer lá. Então, acho que vai ser um vídeo legal se eu conseguir gravar direitinho. Vamos lá. Tem uma vergonha, a menina passou olhando ali. Então, como a gente saiu de casa quatro horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, não temos tempo de tomar café e a gente provavelmente vai comer qualquer coisa aqui. A gente já está experiente. Aqui tem uma parada que o nome é meu deal. Você compra uma bebida, um pão e uma besteirinha por três, quatro libras. Então, ajuda a gente para caramba. Vamos embarcar logo, a gente já passou no raio-x ali. Vamos para o portão que dá para a gente falar com mais calma. Ouça. Qual o teu? Trinta e um seu, meu. Fala, galera. Então, já estamos aqui no avião. O voo é da Ryanair, que é uma empresa mais barata. Então, tipo, é bem simples, tá ligado? Tu não pode levar mala, só mochila. A mochila, nossa, era muito grande. Quase que não cabia no bagulho para poder entrar no avião. Enfim, é bem simples. O banco não deita, não tem televisão, nada. Porque é barato o voo. Aqui tem isso, né? Low cost, assim. Que se fala, é bem simples, mas bem barato. Também. Não tem comida, não tem nada. É um voo rápido, não tem televisão, um banco no Mestre, não tem carregador. Então, é baratinho. Tipo, às vezes, vinte e trinta contos. Tipo, a gente pagou vinte e pouco na passagem para a Bulgária, que a gente vai semana que vem. Então, é bem barato, mas também não tem tantas coisas. E é isso, lotado. Todos os assentos tem gente. Todos os bagulhos em cima tem mala. É isso, tá ligado? É um voo barato, mas super lotação. Parece um ônibus. Mas já estamos acostumados, já pegamos vários desses. E é o que vale a pena fazer aqui. É o melhor custo-benefício. É fazer essas viagens por Europa, por essas empresas. Só tem que estar ligado com parada de check-in e tal, porque é meio maluco. Mas deu tudo certo. Agora quarenta e poucos minutos de voo. Eu acho. E chegamos lá. Aí já aprendi aí para quando vocês forem viajar. Puxa a máscara, bota na cara. Abre o cinto. Não bota colete nas crianças. Você abaixa. Se alguém tiver fumaça, você sai engateando. Desce pelo bote inflável. Não, nem ideia, não tinha essa ideia, não. Queria ter um lugarzinho para eu treinar. Porque não dá mais para jogar. Galera, já estamos na área aqui. Chegamos em Edimburgo. Cedo. O cara buscou a gente lá. A gente pegou ainda umas... Uma hora de estrada, eu acho, para cá. Ou quase isso. Estamos aqui nesse quartinho. Já está bagunçado aqui. Já bagunçou. É tipo um hostel que a gente está. A gente deu uma volta, assim, antes de vir para cá. Básica. A gente veio tirar um cochilo. Cara, a cidade é muito irada. Eu vou poder mostrar mais para vocês. Provavelmente amanhã, que eu devo dar um rolê melhor. Hoje o foco é mais o seminário ainda mesmo. Vou mostrar a academia para vocês também. E é isso. A gente vai beber um cafezinho ali embaixo. Já, já ele vem buscar a gente para o seminário. Então, amanhã, a gente vai fazer um tour melhor pela cidade. Acredito eu. Porque a gente está num lugar tranquilo. Dá para ir andando nas paradas. Nessa cidade que a gente está aqui. É por onde os vikings invadiram a Inglaterra na série. Então, não sei se era Inglaterra na época. Mas, enfim. Estamos aqui. Vou mostrar para vocês. Aí, Bê, toca aí, Bê. E aí, Bê, toca aí, Bê. E aí, Bê. Bê, toca aí. Bê, toca aí. Eu quero primeiro agradecer ao Thiago por me trazer aqui. Eu conheci ele um pouco de meses atrás, a primeira vez que eu vi ele foi em Londres, ele estava com o Gabriel. E naquela época eu não consegui vir, mas tentamos. E agora eu vim com meu amigo Bernardo, que é do Brasil. Eu estou muito feliz por estar aqui. E eu quero dizer, se vocês não entendem o que eu estou dizendo quando eu estou explicando a posição, deixe-me saber quando eu vou tentar explicar. Talvez o Thiago vai me ajudar. Então, nós ainda estamos melhorando o inglês. Então, nós vamos começar a estragar a posição. Vamos tentar usar o nosso time. Sim. Estamos no seminário aqui, e o Thiago está puxando Dela Riva para eles, e ele pediu para mim que o seminário fosse uma coisa relacionada ao que eles já vêm fazendo nas aulas. E como ano passado quem me acompanha viu que eu dei um seminário todo de Dela Riva, para mim é até melhor, porque é um seminário que eu estou acostumado a dar já. Já ensinei várias vezes esse seminário. E é isso. Vai ser de boa. E a galera está fazendo bem. Pelo visto que a galera já tem um entendimento bom aí. Até falei na postagem do Instagram CG. Para aprender posição difícil, você não tem que já ter treinado ela. Às vezes, só de você entender as mecânicas ali do corpo, os fundamentos bem, você consegue desenvolver legal. Então, pelo visto que a galera aqui já está bem evoluída nos fundamentos. e eu vou descer. Tente de usar o cross-call. Tenho, wass tem alguma playlist aqui que você acha da hora? Cara, qualquer coisa. Nossas playlist normalmente só tem coisa ruim. Aqui. Mano, você tem até as playlists mais... Pagode! Pagode! Eu vou puxar ele. Eu vou puxar ele um pouco e eu não vou para o seu caminho. Ok, move that way, look, one, two, now he's gonna try to come up as well, try to come up now, now come up, look, he's like, this control is the one I need, this is going to be this. I just want to thank everyone for coming, you know, it's like, it's always a pleasure to go somewhere that I've never been before, it's like how people was getting ready to receive us here, you know, and like, I'm just really happy, so, it's my first time here, I'll also come back again, for sure, next time. This year, maybe, you know, more than one time in a year, so hopefully we'll come back, and like, I really want to see everyone in the Mets again, and that's it, just thanking everyone for coming, you guys are like, it's just an exchange, you know, I'm trying to show something that I learned in these years, and you guys are supporting me as well, because I live 100% from Jiu-Jitsu, you know, that's my full-time job, so I go out of Brazil, I need speech seminars, I need interments, to keep chasing my goals, and also, you guys are part of this, because you guys are helping me to keep chasing our dreams, that's it, that's like, first time Bernardo is going around with me, the seminars, and very soon he'll be like, doing the seminars, to help me, so it's always like, to help someone, to keep going, chasing their dreams, he'll help someone as well, to come, that will be always like this, so thank you everyone, you guys are really helping us. Thank you everyone for coming to me, same words, loud, loud words, I don't speak a lot of English, but I'm in a, including Jiu-Jitsu, and I think I'm in a purple belt in English, too. Thank you everyone, it was a pleasure to be here with you, everyone. So guys, today I recorded very quickly when we were in the academy, today we're going to try to show a little bit of the road, I didn't even say before, after the seminar, it ended up that, I'm going to send it to you, it ended up that we couldn't record a lot what happened in the seminar, right? Because I was worried about the seminar, I was going to ask for the guy to record, the phone didn't record and so, but we're going to train again, I can show a little bit more of training, I know that everyone watches the vlog, but I like to see the Jiu-Jitsu even, anyway, we went to eat after, it was really nice, the vibe of the guys here is very good, It's a very small city, almost there, almost there's a night, almost there's a light of the post, these things, we're going to go to the academy at 8h30 and there's no longer people on the street, It's a very small city, the vibe is very good, the academy is very good, the students are very good, so it was one of the seminars most wonderful that I made, that I did, so, of experience, of the place, you know, that I'm sure I'll guard with the car and I'll go back more times, you'll see how beautiful this place, We'll do a paseing, I think, but if you see the road and the place, the place, that's the place, it's very metal, so, we're really in the art form, we're going to get a coffee now, we're going to go, let's go. You can see, that's the location, that's the family, that's the whole city of the city, it's this one, that's the one, that's the prédio, and the guys, they don't want to use a gun atom, they don't use a gun atom, A polícia com arma mais próxima é uma hora daqui, pra você ter ideia de como é a cidade. Olha, Léo, tá subindo. Olha aí, a água subindo, ó. Fala aí, B. Rosalba. Que lindo isso, cara. Eu já tinha visto, não. Que cheiro. Olha os caras andando, mano, lá no meio do bagulho, se subindo. Então, galera, a gente tá aqui num lugar que pra quem assiste vikings, já assistiu, conhece bastante. O primeiro lugar que eles chegam ali na série, que tem uma guerra, tipo na praia, eles invadem o castelo, é aqui. Essa aqui, lá na frente é a praia que eles invadem no primeiro episódio. O castelo tá aqui, ó. Tem vários aqui em volta. Tem um lá na frente. Tem um aqui. E aqui tem vários bagulhos desses da época dos vikings, né? Todo lugar que tem o wiki no final, o cara tava explicando pra gente, tipo, que onde tá é Bearwick, mas tem vários outros. Era onde tinham acampamentos dos vikings, né? Então, pô, muito foda. O lugar é muito irado, absurdo. Absurdo mesmo. Aí, galera, voltamos aqui pra academia. A gente deu uma malhada, almoçou hoje, fez tudo. Hoje é dia só de sparring mesmo, talvez umas dúvidas no final. E é isso. Vamos treinar. Basicamente, não tem muita coisa pra mostrar, mas o treino mesmo. Então, galera, foi isso. Hoje a gente treinou, né? Foi o segundo dia. Ontem foi mais a aula mesmo de seminário. Hoje foi mais quase que um open match. A galera só treinou bastante. Foi maneiro. A gente vai agora comer uma pizza, descansar. Amanhã a gente volta pra Londres. A gente volta àquela nossa rotina lá de Londres. Na verdade, não vai ser muito igual, vou dar um seminário lá também, antes da gente ir embora pra Bulgária. Então, espero que vocês acompanhem aí os próximos passos. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Compartilha com a galera pra assistir essas nossas viagens. Estamos voltando com tudo pro YouTube. Boa!